Ainda faltam dois meses para o Natal, mas os apaixonados por essa época do ano já começam seus preparativos. Para além de uma bela decoração, a data é celebrada pela experiência que proporciona e pelas memórias que sempre guardamos dela. É com esse pensamento que a fotógrafa Ana Cortes prepara ao longo de um ano inteiro de pesquisa e trabalho um espaço só para proporcionar esse tipo de história. Eu comecei faz sete anos. Comecei com o primeiro cenário mais simplesinho, só um fundinho ali, arvorezinha pequenininha, depois tem a árvore para mostrar. E eu vi que as pessoas gostavam, se empolgavam e hoje tem muitas pessoas que fazem só o ensaio de Natal. Então elas aguardam o ano inteiro para poder fazer o ensaio, como se fosse um evento para elas. O anseio de viver essa experiência em sua própria casa motivou que ela desse oportunidade de outras pessoas poderem viver o que ela tanto queria. Transformou o sonho em trabalho e hoje vive essa realização. Eu acho que o motivo maior de eu gostar muito de Natal, eu já falei isso, vivo falando com a minha mãe, cobrando ela, porque a minha mãe nunca teve essa questão de Natal, de árvore, de decoração. Minha família nunca foi de comemorar, não se importava mesmo, de ceia, de Natal. Então eu sempre vi isso nos filmes, em novela e eu sempre achei muito legal. Então eu sempre me empolguei em fazer porque eu acho que eu nunca tive. As pessoas gostam de registrar e é uma época mais gostosa, né, do final de ano. A data é sempre muito aguardada. E como todo momento importante, a gente quer poder eternizar, guardar para sempre na memória. Imagine então poder juntar o momento perfeito com o registro perfeito. É isso que tem feito famílias de todos os lugares do estado e até mesmo de fora procurarem esse estúdio aqui em Linhares para poder viver essa experiência. E é o momento de eternizar, né, as fotos, as lembranças, meu filho está com três aninhos. E assim, lá na frente a gente vai ter a oportunidade de estar vendo essas fotos e ver que eu vou trazer para ele também a magia do Natal, o que representa. E é uma coisa que já vem de tradição de família e a gente, assim, todo ano se encanta. A fotografia congela o tempo. Naquele registro, ele não passa. Fica gravado por longos anos, momentos que duraram apenas instantes e que sem aquele recurso visual, talvez caísse até em esquecimento. Mas com a ajuda de uma lente, captura-se não só a imagem, mas uma recordação. É uma emoção gigantesca. Confesso que eu já me emocionei muito, me emociono ainda de ver o trabalho dela. Ela me acompanha desde a gravidez. Fiz o ensaio dele de gestante, vi os ensaios newborns. E assim, o trabalho dela é impecável. Me emociono todas as vezes. Você gosta do Natal? Você gosta de tirar foto? Uhum! Eu gosto do Natal. 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 Eu gosto do Natal.